O senhor Zé Auron, o homem, sempre muito culto, com o senhor Jornal. E o homem que questionava, sabia cobrar. Ele queria estar caminhando, ele estava sentadinho lá, ele chamava de canto com toda a sua educação e nos dava os puxões de orde. Ô William, tô com uma namorada no campão, vocês precisam estar presentes, temos dificuldades a não ser resolvidas. E sempre me questionou. Muitas das vezes não conseguia atender, mas sempre levar o pedido dele ao Executivo. Porque isso acho que é a maior parte da função do vereador. Levar a demanda que a gente escuta na rua para o Executivo tentar solucionar. E ele sempre muito cortês e educado. Parabéns e meus sentimentos a vocês. E eu peço aqui desculpa hoje pela presença de professores presentes. A gente fica mais nervoso e a Tico me pegou. E a voz não é tão bonita, tá? Desculpa que eu mostrei-vos hoje. Quero falar aqui hoje também sobre o trabalho que os dentistas estão fazendo nas escolas municipais. A visita, a orientação, o acesso a essas... Tanto a oportunidade de ter esse acesso tão importante, né? E cuidar da sua saúde mental, muito importante. Fazia tempo que a nossa cidade não tinha um programa, né? Essa visita feita nas escolas. Então, eu quero aproveitar aqui e dar parabéns à coordenação dos dentistas, ao hospital, por estar fazendo essa parceria com a educação. Ainda mais, abrindo mais opções de vagas e atendimento na ambulatória. Isso é importante. É importante cuidar da saúde local. E nós precisamos de parcerias, assim, ainda maiores entre saúde e educação. Na parte do dentista, na questão do hospital, né? Porque esse aluno, quando ele sofre, tem algum problema de saúde, ele vai dar uma dificuldade maior na sua... Ele vai ter uma dificuldade maior na sala de aula. Então, é importantíssimo essa parceria. É um tema que a gente precisa discutir e criar, né? Essa relação, que essa relação seja mais contínua entre educação e saúde. Para esse aluno lá que tem uma dificuldade, ele ser atendido e melhorar o seu desempenho ali na sala de aula. Quero falar aqui também hoje sobre a noção que o governador Francisco fez a essa equipe do trânsito, que está de parabéns, cuidando bem da nossa cidade, sinalizando corretamente. Parabéns pelo trabalho de vocês. E uma outra coisa, senhor presidente, dar os parabéns pelo senhor, porque o senhor que é autorizado e recebido muito bem aqui, os alunos do Aredo. Os alunos das escolas estaduais, eles precisam vir aqui conhecer realmente a função da Câmara Municipal. E eles, com essas visitas, eles têm oportunidade, eles questionam, como questionam o nosso trabalho. É importante a gente formar nele essa vontade de querer participar cada vez mais. Porque é uma sociedade que participa muito, ela colhe esses efeitos do trabalho executivo e do legislativo melhor. Mas sempre uma cobrança correta. Saber o que cobrar. Saber o que cobrar de cada vereador, saber o que cobrar do executivo. Então, essas visitas nessas escolas estaduais, aqui nessa casa, é bom. Porque a gente poderá estar formando os nomes dos vereadores. Estaremos formando um novo prefeito. Então, a situação é muito importante conhecer o nosso trabalho aqui. Um outro ponto, que eu quero pedir aqui para o secretário novamente, é sobre a questão da Bartolândia de Jesus. Secretário, o departamento precisa encaminhar para essa casa, para a gente poder cobrar a Sabeste, para a Sabeste fazer o que estava procurados lá. Porque senão vai ter matéria e mais matérias contra a Sabeste, que a Sabeste fez lá e não consertou o buraco. E a gente aqui é apanhando diariamente por causa do serviço prestado pela Sabeste. Então, precisamos cobrar isso. E venho aqui dizer, o último tema, sobre o Roberto de Fregonhão. Ele usou a rede social esses dias e fez um desabafo que eu achei muito interessante. E a gente tem que trazer esse tema agora, não só para a Câmara Municipal, mas também para o Executivo. A geração de emprego para os nossos jovens. Ele citou lá uma questão de a gente poder usar o Call Center como uma forma de trazer serviços, porque não é uma empresa plurante. E eu conversando com o secretário de gestão, ele me disse que ele procurou uma empresa no Tamão da Serra que faz esse tipo de serviço. Mas a empresa não teve interesse em vir para a nossa cidade. Então, nós precisamos tentar ter essa ideia de chamar mais empresas para vir para cá. Porque, se não, o que nós vamos fazer? A gente vai lá para o centro, olha os nossos jovens saindo do oredo, chega a assustar. Como esses jovens vão ficar? Em nossa cidade, não tem o potencial, assim, de geração de emprego. A nossa maior fonte será o turismo. Mas, para isso, nós precisamos caminhar muito ainda. Precisamos caminhar muito. O primeiro passo foi dado. O município começar a se tornar, como se tornou o município de interesse turístico. A cidade vai começar a receber recursos. Não é um recurso muito grande, mas são recursos que vai dar para começar a fazer alguns projetos para atrair turistas para a nossa cidade. O outro ponto, a gente precisa chamar a atenção do governador do Estado para ele olhar com carinho para a nossa região. Porque a nossa região já é tão penalizada, tão penalizada por essa falta de ação de emprego, que o governador precisa fazer uma compensação de alguma forma. A primeira forma que ele deveria fazer é começar a resolver esse trânsito que tem aqui na Réz hoje, em torno do público perto do Godamel, que está prejudicando mais a nossa cidade. Porque pessoas estão deixando de vir para cá porque não tem coragem mais de voltar no período do final de semana, na tarde, para casa. O trânsito não tem condições de voltar para casa. Ficam parados duas, três horas ali, o trânsito chega quase no pedágio, as pessoas desistem de vir. Imagina, a nossa maior fonte de renda são os nossos cidiantes, as pessoas que vêm para o Ceá, conhecer a beleza natural de nossa cidade, e eles estão perdendo o prazer de vir para cá por causa da volta. Então, o primeiro passo desse olhar carinhoso do governador para a nossa cidade é cuidar desse trânsito. Nós fizemos documentos aqui já fomos lá em regiço, cobramos a autopista, mas ainda não vimos nenhuma atitude dessa empresa em relação a isso. Falaram que iam fazer melhor a civilização lá no Godamel, iam tentar criar mais uma faixa para diminuir todo esse transtorno para a nossa cidade. Então, o primeiro passo é esse. O segundo, ser de governador, tem algumas coisas do governo de estado aqui perto da gente, como a terceira companhia, da Polícia Militar, uma AME, aqui para atender a nossa região de Cubaçu, que já tem número de habitantes necessário para esse atendimento. A gente deixaria ele estar indo para tão longe buscar especialidades médicas se ele olhasse com carinho para cá. Então, nós precisamos fazer um documento e tentar trair esse olhar do governador. Porque nossa cidade, potencial, linda, sem a ajuda do governo, a gente não vai conseguir. E o governo municipal, ele precisa começar, a gente vê aqui, indicações e mais indicações de melhoria de estradas, né? O governo precisa fazer esse planejamento, principalmente desses pontos onde a gente pode receber visitas, receber turistas, né? Esses grandes empreendimentos, Seus as cidades, os lugares limpos, a gente precisa que eles tenham bom acesso, né? Para essas pessoas que falam vindo para trás, trazer dinheiro para a cidade. Trazendo dinheiro para a cidade, esses comércios vão melhorar, vão contratar mais pessoas e vai começar a gerar um pouco de emprego. Um outro ponto que nós precisamos fazer é revitalizar o nosso centro, o nosso parque ecológico. Bom, tinha um projeto aqui na Rio do Francisco, começou a terminar essa casa, que daria a possibilidade de fazer uma licitação e entregar para uma empresa privada para tomar conta. E a gente precisaria atender algumas demandas. e uma dessas demandas seria essa geração de emprego. E seria mais um ponto para atrair turistas para a nossa cidade. Então, precisamos cuidar disso. Eu sei que o Departamento de Turismo da Cidade tem um projeto que eu acredito que vai ser muito lindo, que vai ser um passeio de bótese do CSU a TRE, ali no nosso parque ecológico. Mas para isso, para a gente começar a dar certo, nós precisamos começar a pensar alguma coisa para revitalizar o parque. Não sei se, às vezes, o município tem essa condição, precisa fazer alguma coisa para buscar e atrair empresários interessados naquela área. Mas precisamos começar a pensar em alguma coisa para fazer isso. Um outro ponto, que eu acredito muito, na cidade precisa começar a dar os benefícios para o comerciante. o comerciante que ali conseguia aumentar o seu quadro de funcionário, seja ele ou o jovem aprendiz ou o novo cargo, o bom servidor, ele tem algum tipo de benefício da arquitetura. Sempre a gente está pensando por alguns motivos ou os momentos difíceis que nós precisamos arrecadar. Mas precisamos dar algum benefício para esse bom comerciante que paga em dia e que já é um emprego. São pontos que a gente precisa levar e é um debate interessante que a gente precisa começar a discutir agora na Tama Municipal e os decretivos com certeza devem ter algum apontado em relação a tudo isso. Sem mais, agradeço muito a presença de todos e doutor de uma casa com Deus. Sobre círculo de adormista e aí